Festival de Roupeiros, a pronta entrega é aqui na Colchões Brasil. Tudo que você quiser em até 24 horas aí na sua casa. Então aproveita porque é claro que tem muita promoção. Começando com Roupeiro Três Portas Naomi, de R$ 3.999 por R$ 3.480 ou 12 parcelas de R$ 290. Roupeiro Quatro Portas Adenal, de R$ 2.190 por R$ 1.896 ou 12 parcelas de R$ 158. Roupeiro Floresta, Três Portas de Correr, de R$ 4.390 por R$ 3.960, 12 de R$ 330. E tem a Bicama Rubi Bedroom, de R$ 2.150 por R$ 1.896 ou 12 parcelas de R$ 158. Tudo a pronta entrega. Frete e montagem gratuitos para São Paulo. Qualquer dúvida, você liga. O telefone é 5872-3853 e são dois endereços. Na Avenida Elis Mas, no número 869, no Capão Redondo, próximo ao Metro Capão. E também na Estrada de Tapecerica, no número 3.283, em frente ao Terminal Capelinha Colchões Brasil. Tudo o que você precisa está aqui. Corre!